Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, Europa Universalis 4 de super promoção na Rumble Bando E sabe o que é melhor? Se você comprar na Rumble Bando pelo link que eu vou disponibilizar aqui na descrição Você ainda pode ajudar o Waka, tá bom? Vou te mostrar como é que é o negócio, olha só Olha só galera, olha que barato que tá isso aqui, olha só Se você abrir a Rumble Bando usando esse link aqui, que eu vou colocar na descrição aí pra vocês É só vocês descerem aqui no Bando do Europa Universalis 4, tá vendo? Games Bando Você clica aqui e galera, olha que maravilha que tá isso aqui Se você pagar 1 dólar por apenas 1 dólar, 4 reais, tá? 4 reais galera Você leva o Europa Universalis 4, você leva a principal DLC do Europa Universalis 4, que é o Art of War E de quebra ainda leva o Red Republic, leva o Wealth of Nations e enfim, tudo isso aqui você leva pra casa, tá? Por 1 dólar galera, 1 dólarzinho só Se você pagar 9,88 dólares, isso aqui quando alguns dias atrás tava mais barato, mas enfim 9,88 dólares, você ainda leva Rights of Man, Marelo Nostrum, Cossacks, Common Sense E galera, se você tiver essas DLCs aqui, tá? Se você chegar até aqui, além de você levar todo aquele pacote 1 dólar Você leva mais essas DLCs, se tiver isso aqui, acabou, tá? Você zerou na Pro Universalis 4, você só compra outras DLCs se você quiser Mas galera, tem mais! Se você pagar 17 dólares, você leva o Golden Century, que é a última expansão do Europa, certo? Você leva o Dharma, você leva Holy Britannia, você leva Crown of the Civilization, Third Home e Manate of Heaven Por 17 dólares galera, isso dá, sei lá, dá 28, 2, 60 reais, 62 reais, 68 reais, alguma coisa assim, tá? Você tem o Europa completo por esse valor, galera E sabe o que é o melhor? Olha só, aqui embaixo, quando você desce aqui, né? Você começa com a página aqui em cima, você vai descendo, 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 descendo Aqui ó, aqui embaixo, aqui ó Você escolhe pra onde você vai mandar seu dinheiro Primeira coisa, você vem aqui, coloca Houston Amount, coloca o quanto você vai pagar Por exemplo, se eu for pagar 17 dólares pra ter o bundle completo Você escolhe pra onde vai o dinheiro, você pode colocar tudo lá pra Paradox Você pode mandar pra caridade, o Rumble Bundle é um programa, é um site que manda dinheiro pra caridade, tá galera? Você pode mandar pro Rumble Bundle ou você pode mandar pro Waka Tá? Então você basicamente vai comprar o Europa pro Versalys 4 Vai poder participar de alguns multiplayer que eu pretendo fazer E ainda vai poder ajudar o canal, entendeu? Você leva jogo, ajuda o canal, melhor que isso, só dois dias, galera Galera, vou ficar por aqui, o link tá na descrição, clica lá Todo mês tem Rumble Bundle, galera Todo mês tem Rumble Bundle E o Rumble Bundle ele não é só isso Por exemplo, o Rumble Bundle ele tem uma assinatura mensal aqui Que você ganha vários e vários e vários jogos por mês, tá? Esse aqui, o Rumble Choice, tá? O Rumble Choice, olha só Se você se inscrever aqui, você pode escolher até Se não me engano, 19 jogos Não, 9 jogos 9 jogos mensais, tá? Ele disponibiliza uma lista gigantesca E fala pra você escolher 9 Por exemplo, no mês de dezembro Foram Tomb Raider, esse jogo aqui Ancestors Legacy, enfim, todos esses jogos aqui Esse mês Já foi Já foi Two Point Hospital Graveyard Keeper Shadow of War Enfim, Dirt Street Fighter Enfim, vários, vários, vários jogos, galera E tudo Se você comprar Pelo link Aqui que eu tô disponibilizando aqui pra vocês Você vai ajudar o canal Você vai poder ajudar o canal Tudo bem? Meu nome é o Aka Aquele abração e até mais Tchau, tchau 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 Tchau